Quem passou pela Rua dos Andradas na tarde desta sexta-feira anotou alterações no trânsito. No local foi realizado um teste para o estreitamento de pista, que será necessário durante a construção do memorial da Boate Kiss. Nosso engenheiro de trânsito pediu para a gente fazer esse teste hoje das 8 às 18 horas, para ver como o trânsito vai se comportar aqui na Rua dos Andradas, tendo em vista que vai ficar uma pista a menos, são três vias, e vai permanecer duas vias por um bom período de tempo, até o final do ano. E isso vai servir para que haja, ver o quanto de tempo vai ter que ser alterado no semáforo, devido à mudança de três pistas para duas pistas no local. Outra alteração que será estudada é a colocação de uma faixa de pedestres, já que a calçada em frente à Boate estará bloqueada. Assim, quem circula pelo local pode acessar o outro lado da via com segurança. A previsão é que a obra inicie nos primeiros dias de maio. A partir dessa data, o prédio em que funcionava a Boate Kiss será demolido e dará espaço ao memorial em homenagem às vítimas. Sabe que eu não tive ninguém que eu tenha perdido direto, mas é impossível não te emocionar. Eu acho que o memorial seria um marco para realmente as pessoas entenderem que não se brinca com a vida de tantos inocentes. Mas antes desse memorial, acho que está faltando a justiça ainda. Vai permitir que todas as pessoas que vêm aqui em Santa Maria, que lembrem desse acontecimento, embora seja uma coisa muito ruim para a cidade, que ninguém desejava, mas tem que ser lembrado para que não aconteça no futuro. O memorial tem investimento de 4 milhões e 800 mil reais. O prazo para a conclusão é de oito meses. O prazo para a conclusão é de oito meses.